Bem pessoal, o Crystal Reports é uma ferramenta de emissão de relatório e ele permite com que a gente se conecte a um banco de dados ou monte um relatório em cima de um dataset e carregue ele a partir de um dataset. O método que ele se conecta direto, ele chama de PUM, quando o relatório puxa os dados do banco de dados, você tem que conectar passando usuário e senha do banco de dados e o método em que você passa um dataset para ele, ele chama de PUSH, que é o método em que você empurra os dados para o relatório a partir de um dataset que você carregou. Então você tem esses dois métodos de você trabalhar com o relatório. Ou você conecta direto no banco e ele carrega do banco, ou você monta o relatório a partir de um dataset, depois você vai carregar o dataset na programação e empurrar o dataset para o relatório. Então um é o PUM e o outro é o PUSH. Ou seja, um ele puxa os dados e o outro ele empurra os dados para o relatório. Beleza? Então a gente vai fazer primeiro pelo método PUM, que é o que? O relatório vai puxar os dados do banco de dados para dentro dele. Tá bom? Então vamos lá. Coisa aqui, a gente vai vir aqui, Project, Add New Item, vai escolher aqui, Reporting, depois que a gente instalou aquela versão do que está, Reports, e vai dar um nome para esse relatório. Tá? Eu vou chamar esse cara aqui de RPT-C Contábil. Você lembra aquele bancozinho que a gente tinha de conta contábil? Eu vou usar ele. Tá? C Contábil. Ele vai abrir um assistente para eu montar o meu relatório. Eu vou usar esse assistente mesmo. Eu vou escolher o tipo de relatório que eu quero. Você pode fazer um de referência cruzada, uma etiqueta, ou um padrão que a gente mais vai fazer. Você pode criar um relatório em branco e fazer ele do zero, do jeito que você quer. Ou pegar um relatório existente para fazer um novo. Eu não quero fazer isso. Eu vou fazer usando o assistentezinho. Aqui são as conexões. Você pode pegar dados do projeto, se conectar, já ter conexões que você usa, ou criar uma nova conexão para você acessar o seu relatório. Então, eu vou acessar o meu relatório usando o OLEDB e eu vou usar o driver Native Client. Lembrando o seguinte, eu montei o relatório usando o Native Client aqui. Quando eu for instalar ele na máquina de alguém, eu tenho que instalar o SQL Native Client. O SQL Native Client é um driverzinho que você tem que instalar na máquina do seu relatório abrir. Se não, o seu relatório vai dar falha de logon e não vai exibir os dados, porque ele não vai conseguir se conectar. Então, eu estou usando aqui o SQL Client. Quando você monta ele, você tem que montar em cima de um servidor. Como o meu servidor está local, eu vou montar ele em cima do meu local. E agora, qual que é a minha senha? Deixa eu abrir um outro projeto aqui para descobrir qual que é a senha. Eu não faço ideia, não. Tudo errado, né? Tudo errado hoje. Vamos lá. Vou pegar aqui esse projeto só para ver como é que eu estou conectado. Banco de dados. Deixa eu ver aqui. Ponto barra SQL Express. Ah, está com a segurança integrada. Então, não está nem... Nem usando nada, não. Ele fechou o assistente. Segurança integrada. Ponto barra SQL Express. Segurança integrada. Não trouxe nenhum banco, né? Prof. Gabriel PC. Prof. Gabriel PC. Ponto barra SQL Express. Com opa. Atenção Atenção Não foi Atenção 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 Bem, mudei de driver aqui O problema está com o driver lá Que não achou o banco Mudei para o OLADB ADO Vou usar esse driver Para mostrar para vocês E você vai escolher o banco Com o qual você quer Que ele se conecte Eu vou escolher o contábil Que é o banco que eu quero Aqui ele fugiu do assistente Quando ele foge do assistente Ele vai exibir o relatório em branco Aí você tem que setar A base de dados Com esse Database Expert aqui Que é onde você vai Colocar a base de dados que você quer Vai escolher a tabela Que você quer Que faça parte do seu relatório Pode ser uma tabela ou mais de uma tabela Eu vou escolher a tabela Centro de custo Vou montar um relatório Não, centro de custo não Vou montar um relatório Da conta contábil Você colocou Ele no seu relatório Vai aparecer aqui do lado Os campos que você quer Que façam parte do seu relatório E aí vem aqueles grupos Cabeçalho do relatório Cabeçalho da página Está um pouco diferente É o contrário Detalhe Rodapé do relatório E rodapé da página C Mas o significado é o mesmo O cabeçalho de relatório Vai aparecer uma vez No início do relatório Essa única vez E o rodapé do relatório Vai aparecer no final Observe o seguinte Por padrão Ele não tem grupo Você que vai ter que dizer depois Quando você quer agrupar Normalmente Você vai montar um relatório Com grupo Quando você envolver Mais de uma tabela Se você quiser trazer Que a gente vai fazer aqui Depois pra vocês Verem Dá pra fazer em cima de view Ou não? Dá pra fazer em cima de view Você faz um join na view Traz um monte de dados E aí você agrupa Por algum campo da sua view Você pode fazer sim Em cima de uma view Então aqui eu vou Esconder o cabeçalho Do relatório Não quero mostrar Vou trabalhar só Com o cabeçalho da página Pra esconder o cabeçalho de relatório A gente vai usar o suppress Pra exibir de novo O don't suppress E aqui na toolbox Aparecem algumas ferramentas Que a gente pode usar No relatório Tá vendo? Text object Caixa E object linha Eu vou colocar aqui Por exemplo Lista De contas Contáveis Contáveis Esse é um relatório comum Uma lista E a gente configura ele Manualmente aqui Ó Fonte Coloca negrito É Abre ele Centraliza Etc Imagina o seguinte Se isso aqui fosse um relatório Mesmo Teria o logotipo Da empresa Aqui Você pode colocar Alguns campos especiais Que a gente tem aqui Ó Pra data e hora De impressão Né Ó Print date Print time Eu quero exibir a data Que eu imprimi E a hora Que eu imprimi Eu coloco isso No relatório Posso alinhar Esses campos A direita Posso formatar O campo data E o campo hora Com o format field Escolher Como é que eu quero A minha data Personalizar Mesma coisa Com o campo de hora Posso formatar Escolher Como é que eu quero A minha hora Quero exibir Até o segundo Isso aqui Por enquanto Eu estou só Configurando o cabeçalho Do relatório Significa o que? Que em todas as páginas Vai aparecer isso Que eu estou montando Aqui nesse cabeçalho Tá Colocar uma linha Ó Colocar uma linha Pra dividir O cabeçalho Do resto do relatório Posso engrossar Essa linha E agora aqui A seção detalhe É a seção Onde você vai Colocar os seus campos O que é isso aqui? Onde eu coloco Os meus fields Ó Eu quero colocar Aqui o código E o nome E aí eu arrumo eles Código Nome Vou abrir aqui Altero os labels Dele Código Nome Subo Observe o seguinte Ele sobe Com espaço Muito grande Fica difícil Você montar o relatório Com esse espaço Aqui Com a setinha Então você tem que Configurar o relatório Aqui ó Crystal reports Design Default settings Isso aqui é o tamanho Da grade Ó Você pode diminuir O tamanho da grade Porque aí quando você Usar a setinha Ó Ele anda só um pouquinho Fica mais fácil Pra você Fazer os alinhamentos Colocou Colocou Essa aqui é a linha De detalhe Vai exibir uma linha A cada registro Que você tem Você pode colocar Uma outra linha Pra dividir o seu rodapé Aqui No final Vou colocar uma outra linha Aqui Aqui eu posso colocar Um total de registros Posso vir aqui ó Insert summary Aí eu vou colocar aqui Count Count Ele vai colocar um total contado Pra mim Tem todos aqueles Summary's que vocês viram lá Você Você pode simplesmente Clicar com o botão direito Insert Summary E escolher qual tipo de Total vocês querem Colocar no final Do relatório Você pode ainda usar Formula Field Que é um registro especial Pra você montar Fórmulas Com o seu registro Tá Aqui eu posso colocar Um outro label Pra dizer o total de registros Total De registros Esse cara aqui Só vai aparecer No final do relatório Ou seja Se o seu relatório Tiver É 100 páginas Ele só vai exibir No final Posso chegar mais pra cá Pra ficar Organizadinho E aí Colocar mais uma linha Aqui embaixo Colocar mais uma linha Aqui embaixo Ops Vamos copiar E colar Fechar um pouquinho E colocar um outro Special Field Que é a página N de N Aqui embaixo Alinhar à direita Colocar esses caras Aqui mais abertos Pra cá Pra aparecer bem no cantinho E visualizar a impressão Seu relatório Ficou assim Tem uma linha Muito grande Aqui Eu posso voltar lá O que esse cara Tá fazendo pra lá Não sei Tá vendo Volto Aqui Na report Então Vocês repararam O esforço Pra fazer esse relatório Como é que foi? É muito simples Fazer relatório Do Gustavo e Corris Com poucos cliques A gente montou A listagem Pra fazer O relatório Desse tipo Agora aqui Né É Isso aqui Eu usei a ferramenta Pra criar o relatório E visualizei pela ferramenta Agora eu quero exibir Esse relatório Pro usuário final Ou seja O relatório O usuário vai abrir Uma tela Que vai ter Como ele visualizar Esse cara aqui Vou fazer Uma tela Bem Bem Chulézinha Bem Simplesinha E aqui A gente vai Escolher O relatório Que vai abrir Colocar uma combo box Onde eu vou escolher O relatório Isso aqui é uma Dropping down list E o primeiro relatório É o Lista Conta Contáveis Tá ok Vou colocar um botão aqui Abrir Abrir relatório A gente vai usar um controle De report Que é o que está O report view Que é esse cara Que é esse cara aqui Ele deve estar em print Não Tá aqui Não Esse aqui é da Microsoft É esse cara aqui Ele criou o grupo Elaborando relatórios É estranho Quando você vê ele Criado em português Você coloca esse cara Aqui Você ancora ele CR viewer Vamos deixar o nome nativo Mesmo Para não alterar Vamos ancorar ele Do lado Embaixo Se eu abrir a tela Eu vejo Tá bom O botãozinho Abrir Relatório Vou colocar um label Aqui Um label Aqui Que é o LBL Relatório Ops Desculpa Relatório Vou ancorar o botão Do lado Também Só para que se o cara Aumentar Aumentar o botão Vou deixar aberto Ali embaixo Que depois a gente vai Colocar um filtro Tá Então o primeiro It If CBO Relatório O primeiro Relatório Que a gente colocou Lá Que é o primeiro Item da lista É esse relatório Que a gente vai abrir Tá Eu vou dar Eu vou dar Cristaldecisions Ponto Shared Report Document Não Cristaldecisions Ponto Cristal Reports Ponto Report Quem tá com internet Procurar Report Document Não Eu tenho aqui Calma aí Deixa eu abrir Aqui um projeto Meu Fabricação De barriga uci De barriga De barriga Procurar Du 100 explain De barriga Do 100 Do 100 De barriga Licais De barriga Almac Haz E use engine, report, document, or report. As new report document, or report.load, esse load você vai dar o nome do seu relatório que você quer da load, que é esse cara aqui, rptc contábil, esse cara aqui ele não pode estar como embedded resource, você não quer ele como embedded resource, você quer levar ele como file, então ele vai estar aqui como content e ele vai estar com copyaways, ou seja, ele vai copiar o relatório para onde você quer que copie, não é as new né, é igual. E aí você vai ter que usar o application path, application context, como é que pega o path desse cara agora, ele não tem o My, uma notícia boa né, lá na NB a gente vai passar a usar o C-Sharp como default, aí vai acabar esse conflito que acontece na minha cabeça, porque em em VBnet é uma sintaxe, em algumas coisas, em C-Sharp é outra, para pegar o path do aplicativo em C-Sharp é totalmente diferente do VB, VBnet tem um objeto chamado My, que representa o seu aplicativo, aí você dá o meu aplicativo, aí você dá o my.application, .applicationpath, você pega o path da aplicação, né, em C-Sharp não. Vocês lembram o comando para pegar o PFC Sharp? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Executei o PFC. Qual que é o nome do nosso relatório? É a rptccontable.rpt. Vocês gravaram esse lance de content? Você tem que trocar o embed de recense. O embed de recense é o seguinte, o arquivo vai ser compilado junto com o seu exe e vai dentro do seu exe. Ele está em embed, ele está dentro. Quando você coloca ele como recense, ele vai ser copiado para o mesmo diretório. São essas classificações aqui que você tem no arquivo. Está vendo? O embed de recense, ele vai dentro. A gente vai usar content. Ele vai ser copiado. As definições de vírus foram atualizadas. E você vai colocar ele como copy away, para ele sempre copiar para o path do aplicativo quando você debute. Ele vai junto com o exe. Então aqui a gente vai pegar o executable path. Vai download no relatório. Vocês lembram o nome do visualizador? É cristalreportsview.reportsus é igual ao report. Como você está usando autenticação integrada, você não precisa passar o usuário e senha do banco. Ele vai pegar o seu usuário do Windows e se tiver permissão ele vai abrir. Quando você não usar autenticação integrada, você tem que se autenticar lá no banco de dados. Vou dar um refreshzinho aqui, nem sei se precisa, eu acho que não. Mas vou dar um refreshzinho. Esse Verify Database você obriga ele a ir no banco de dados. Dá o seu relatório e ir no banco de dados. E o refresh. Você, oi? Sim, sim. Você vai selecionar o relatório. Se é o selected index zero, que é esse caso. Abrir relatório. Vamos ver se ele abre. Ele não achou o relatório. Vamos ver aqui como é que está esse cara. Vamos ver aqui como é que está esse cara. Trouxe tudo. Trouxe tudo. Startup path. É esse cara aqui que a gente tem que usar. Vamos ver se é ele. Aqui, olha. Beleza? Você abriu o relatório aqui. Vamos ver se é ele. Dentro do seu programa. Dentro do seu programa. Aquele mesmo relatório que você montou. Você pode ocultar esses caras aqui do Crystal Reports. Por exemplo, você não quer exibir o grupo. Ele oculta esse cara. Você pode dar um enable falso para ele ficar oculto. E aqui você usa a própria ferramenta do Crystal Reports. Para você dizer. Não, eu tive o maior trabalho em fazer exportação. Exporta para xls, para pdf, para word. Ou seja, o próprio Crystal Reports resolve isso para a gente. A gente só montou aquele arquivo. Montou o layout. Colocou para ele abrir aqui. Dentro do Crystal Reports. Dentro do Viewer do Crystal Reports. E agora o Viewer resolve para a gente. Esse cara aqui. Ele é. Você pode mandar ele para a impressora. Sem problema nenhum. Se tiver um milhão de registros. Ele vai paginar aquele relatório com um milhão de registros. E vai exibir. Uma outra coisa. Beleza. Mas só para abrir relatório. Ele presta. Não. Você pode abrir e filtrar também. Que é o grande lance. Por exemplo. Você monta o relatório em cima das notas fiscais. Agrupa pela nota. Exige os itens em baque nos details. Calcula a nota. Faz as contas que você tem que fazer. Coloca o nome da empresa em cima, etc. E aí depois você tem que abrir uma única nota. Você tem que filtrar aquele registro. Para você pegar. Então para filtrar o registro. Você usa uma coisa parecida com SQL. Você vai colocar aqui por exemplo. Filtro. Tá. Vou colocar aqui filtro. Tudo bem. Eu posso montar o meu programa. De forma que pareça para o usuário. Que é muito fácil. Que é o grande lance da programação. O usuário não precisa saber a complexidade. Que envolve fazer esse filtro. Ou seja. Você vai colocar aqui um filtro. Eu só não vou colocar aqui o que eu vou filtrar. Porque a gente vai colocar outros relatórios. E aí o filtro vai ser usado com outras coisas também. Tá. Vou colocar aqui esse filtro aqui. Eu vou até especificar que fica melhor. Filtrar por parte do nome. Depois a gente vai colocando mais filtro. Por parte do nome. Ou seja. O usuário vai digitar parte do nome da conta aqui. E você vai ter que abrir o relatório. Que é aquele relatório que a gente abriu. Esse carinha aqui ó. Por parte desse nome aqui. Ah professor. Eu não sei como é que eu faço isso. Porque eu vou ter dificuldade. Tudo bem. Você pode usar o assistente do Crystal Reports. Para ele montar a fórmula para você. Para você copiar e colar a fórmula lá no seu relatório. Tá. Por exemplo. Eu vou pegar aqui o Select Expert. Por registro. Tá vendo. Aí eu vou pegar aqui ó. O campo. Que contenha. Olha lá. Vamos achar aqui ó. Contenha. CT nome. É igual. É igual. É menor. É maior. Está entre. Não. Ele está pegando CT nome. Tinha que ter o contenha aqui. Ah. É semelhante. Você coloca asterisco. Muitos. Muitos. Aí eu vou colocar aqui. É. Cá. Só para eu ver como é que é a fórmula. A editor de fórmula. Ele exibiu lá como é que é a fórmula. Para qualquer parte do campo. O valor C. Para eu selecionar por qualquer parte do campo. O valor C.A. A minha fórmula que eu passar lá. No visual. Eu vou escrever. Tem que estar desse jeito que o Pistol Report montou para mim. Então eu não preciso. Ah. Eu não sei como é que eu monto a fórmula. Pô. Vou usar o assistente do Pistol Report. Vou montar a fórmula lá dentro. E vou montar ela lá fora depois da informação. Então eu vou copiar esse cara aqui ó. Vou cancelar. Não quero. Select Expert. Vou cancelar. Vou ir lá no meu formulário ó. Tá bom. No abrir relatório. Esse meu relatório zero. Que é aquele primeiro relatório que eu fiz. Eu vou verificar aqui ó. If. TXT. Eu não dei nome para ele. Eu vou dar. TXT. Nome. TXT. Nome. TXT. Ponto. Que não apareceu hein. Ponto. Text. Ponto. Trim. Diferente. De vazio. As vezes acontece isso no Visual Studio. A gente tem que fechar e abrir ele. Ele perde o IntelliSense dele. Não sei porque. O que? Isso é um bugzinho cara. Ele perde o IntelliSense. É. Eu não sei o que que é isso não. Isso não acontece no BBNET não. Só tem esse problema de fechar. Voltei aqui. Aí. Orreport. Data Definition. Selection Formula. Record Selection Formula. É igual. A formulazinha que eu montei lá ó. A sintaxe da fórmula é. Tabela. Ponto. Campo. Entre chaves. O critério que você quer. Que é like. CA. Opa. Aspa dupla. Já é divisor. Tá bom. Então eu uso mais. É. Coloco aspa simples. Mais. Aspa simples. Fecho. E aqui é o TXT. Ops. E aqui é o TXT. Ponto TXT. Ponto 30. Independente. Isso aqui é a sintaxe do Crystal Reports. Você tá passando Selection Formula pro Crystal Reports. Tá bom. Então vamos executar. Vamos ver se funciona. Executor. A sintaxe do Crystal Reports é essa. Independente se você usou Link. Se você usou Ant Framework. Se você usou outra coisa qualquer. Abriu relatório sem filtro. Ele abriu. Exibiu todos os dados. Opa. Agora eu quero todos que tenham. Um. Um. Nenhum. Mas tinha. Humanos. Ah sim. Não apareceu por quê? Porque eu não coloquei o asterisco. Tá vendo? Eu tenho que colocar o asterisco aqui. Asterisco aqui. Asterisco aqui. É igual o like do SQL. Só que o like do SQL usa o percentual. Aqui a gente usa o asterisco. Mesma coisa. Executei de novo. Abriu relatório. Ok. Abriu relatório. Agora eu vou pegar aqui o. Um. Um. Recursos humanos. Um. Tirei o filtro. Abriu relatório. Um. Agora eu vou pegar com ali. 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 seleciona, ele já se resolve com o banco de dados que está conectando direto, etc. Beleza? Beleza. Então, na próxima aula, a gente trabalha mais exemplos. O que vocês acham? Vou dar o...